O Ministério da Saúde negocia a compra do antiviral Tecovirimate para reforçar o tratamento da monkeypox no país. O Ministério também emitiu uma nota técnica com orientações sobre a varíola dos macacos para gestantes, puérperas e lactantes. O Ministério da Saúde elaborou uma nota técnica com orientações específicas sobre a infecção pelo vírus monkeypox em gestantes, puérperas e lactantes. Segundo o documento, esses grupos podem apresentar gravidade maior da doença, sendo considerados de risco para evolução desfavorável, apesar de os dados e estudos sobre a infecção serem limitados durante a gestação. As recomendações incluem exames periódicos de acordo com o momento da infecção e o período gestacional, além de medidas de prevenção, como o uso de máscaras, principalmente em ambientes com pessoas que apresentam sintomas suspeitos da doença, como febre e lesões de pele. Outra recomendação é que grávidas, puérperas e lactantes usem preservativo em todos os tipos de relações sexuais, uma vez que a transmissão pelo contato íntimo tem sido a mais frequente, e que procurem assistência médica caso apresentem algum sintoma suspeito. De acordo com o Ministério da Saúde, as pacientes com casos de maior gravidade devem ser acompanhadas em regime de internação hospitalar. Todas as precauções estão sendo tomadas para garantir a saúde do povo brasileiro. E para reforçar o enfrentamento da doença no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou que vai receber, junto à Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, o medicamento antiviral Tecovirimate. Segundo o ministro, Marcelo Queiroga, em um primeiro momento, o remédio será usado em casos mais graves da monkeypox. Nós vamos conseguir uma quantidade inicial e, posteriormente, o Departamento de Assistência Farmacêutica vai buscar medicamentos para atender aquelas situações mais graves. Legenda por Sônia Ruberti